A Esquadrilha da Fumaça, como é conhecido popularmente o Esquadrão de Demonstração Aérea da Fábia, a Força Aérea Brasileira, vai colorir o céu do Vale do Aço. Olha, se eu pudesse iria lá. Pensa no espetáculo lindo. A Gisele Ferreira conta detalhes. Ô Gisele, qual foi a última vez que o grupo teve aí na região, hein? Pois é, Nico, a última vez que a Esquadrilha da Fumaça esteve aqui em Patinga foi em 2022, logo depois da pandemia, né? Foi uma grande festa e agora a Esquadrilha volta a colorir o céu daqui de Patinga no dia 11 de maio, às 4 da tarde. As performances acrobáticas serão feitas por aeronave Super Tucano. O público poderá acompanhar essa maravilhosa apresentação. Eu estive lá em 2022 e realmente é impressionante, Nico. A gente não consegue tirar os olhos de tantas manobras, e eu posso dizer, viu, arriscadas, mas que são feitas por eles, né, que detêm ali todo conhecimento da prática, Nico. Essa acrobacia, né, toda essa performance pode ser vista de uma forma privilegiada do Parque Ipanema, que é onde concentra essa apresentação. A duração é de 35 minutos e durante todo esse tempo será feita até 50 manobras. Agora só, Nico, é importante ressaltar que neste dia está proibido o uso de drone. Muitas pessoas utilizam, né, ficou bem popular nesse dia, não vai poder utilizar drone, não. Vai ter que ser mesmo o celular que está na mão ali e apreciar essa beleza, né, Nico. Registrar aí, porque é uma atividade, uma programação muito gostosa de fazer com a família. É muito interessante e olha só, os 35 minutos aí passam bem rápido. Lamentável, Nico, mas é muito bom, gente. Olha só, então, lembrando, no dia 11 de maio, às 4 da tarde, temos a Esquadrilha da Fumaça de novo aqui em Patinga. Volto com você, Nico. Eu sei que você vai fazer a reportagem, você e Rodney Lamonier já me avisou, vai cair no sábado isso aí? Olha, tenho grandes chances de ir lá, hein, sou fã da Esquadrilha. Sigo eles aí no Instagram, conversei com vários deles aqui quando estiverem em Valadares, né. Espetáculo sensacional.